A Universidade Federal de Santa Maria deu início no dia 9 de julho a um ciclo de palestras. O objetivo é debater sobre o papel da UFSM na sociedade. O primeiro encontro contou com a presença do doutor e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau. O jurista explanou para os ouvintes sobre direito ou justiça, lex ou luz. Foram abordados assuntos como a importância da lei, além do palestrante ter estabelecido um diálogo com diversos conceitos utópicos de justiça. É uma sensação única estar presente em uma palestra com um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, para a gente que estuda o direito. É uma oportunidade única. A importância maior é porque a palestra do ministro Eros Roberto Grau, do ex-ministro Eros Roberto Grau, ela consegue envolver aspectos teóricos, aspectos da formação jurídica, que são importantíssimos, dada a formação do ex-ministro, que tem estudos aplicados e pesquisas no direito. Quando questionado sobre o sentimento de retornar à Santa Maria. Vir hoje aqui, para mim, é de um significado afetivo muito grande. Eu nasci em Santa Maria. Eu fiquei aqui pouco tempo, mas eu mantive sempre meus vínculos com a cidade. Imagina a alegria que tomou conta de mim quando eu fui convidado para vir aqui. Porque essa aqui é a minha terra. Quando nós saímos daqui, a mãe me dizia, tu não fala que tu é gaúcho, para não humilhar os outros. Então, quer dizer, é um orgulho muito grande eu ser daqui e voltar aqui.